O site Pleno News destaca Joyce Hassaman pode perder seu mandato na Câmara Confira essa história A deputada federal Joyce Hassaman Corre o risco de perder o seu mandato na Câmara Isso porque o médico Vinícius Rodrigues Secretário de Saúde de Sorocaba Entrou com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral Contra a parlamentar por infidelidade partidária A ação tem por base o evento do qual Joyce Participou em outubro deste ano Quando anunciou uma filiação ao PSDB Joyce foi eleita pelo PSL e continua no partido Mas deve deixar a sigla e ingressar no PSDB Já que o evento de filiação foi apenas simbólico Vinícius Rodrigues é o primeiro suplente do PSL E afirmou em sua ação Que a deputada cometeu infidelidade partidária Ao participar do evento do PSDB Na ocasião o PSL havia se manifestado contra a iniciativa de Joyce E dito que tomaria as medidas judiciais Mas o partido acabou não realizando nenhum procedimento Dentro do prazo legal Com esse cabelo Ela me lembra a Luísa Herondina E você concorda com isso?